Sabe o que é que você tem que ser? Moleque neutro. Eu sou moleque neutro. Moleque neutro tá sempre em cima do muro. Ele é sempre o meio termo de tudo. Não espera nada de nada, nem de ninguém. Moleque neutro não cria esperanças e não se decepciona. Ah, mas e se nada de bom acontecer? Vida que segue. Moleque neutro. Vida que segue. Moleque neutro.